Oração para manter a família unida Todos os dias ao acordar, tenha certeza de que Deus está comigo em todos os momentos. Sua presença é constante em minha vida. Agradeço imensamente todos os dias em oração por nunca me abandonar. E hoje me coloco em oração pela união da minha família. E através desse amor consagrado te peço, Pai Celestial de bondade infinita, em cuja família conseguiu reunir as mais lindas lições ao mundo, como o amor incondicional, a fé e a esperança, trilhando por caminhos retos, buscando sempre fazer o bem. Conceda a minha família a graça de lhe buscar antes de todas as coisas, pois somente assim poderemos viver na união generosa de um lar abençoado. Vem, Senhor, com seu Espírito sobre meu lar e remova todos os problemas que podem estar nos afastando um do outro, males do corpo, da alma, do espírito, do coração, que passemos a agir como se tudo dependesse de nós, mas certos de que somente por sua graça seremos capazes, mesmo em meio a sofrimentos, permanecer na sua paz. Que sejamos profundamente amigos, que possamos ajudar um ao outro mutuamente a crescer na prática da fé e ações generosas e de luz, reavivando sempre mais o amor que selamos diante do Senhor, num compromisso sagrado e para sempre. Nada mais angustiante para os coraçõezinhos das crianças do que a insegurança diante de um pai e uma mãe, ou de entre pais e filhos, enfim, entre os próprios irmãos e irmãs, que tanto têm para amar e doar, discutindo, ofendendo-se mutuamente, ensinai-nos a saber amar profundamente e a saber tolerar nossos familiares queridos, como amou e ama a sua igreja, que possamos nos lembrar que o maior presente que nossos filhos podem receber é o amor que existe entre nós, seus pais e filhos. Vem, Senhor, restaura minha família e as famílias do mundo inteiro, que assim seja pela sua intervenção celestial. Amém. Se inscreva no canal, deixe seu like e seu pedido de oração nos comentários, e compartilhe esta oração para que juntos possamos unir as famílias em oração. Que as bênçãos de Deus ilumine o seu dia. Que assim seja. Amém. Amém.